Esse é o Non-Imperio e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 30 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu lembro a vocês que a partir de 1º de agosto, esses vídeos vão estar exclusivamente no canal Non-Imperio. O canal tá aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever lá, de ativar o sininho pra você continuar recebendo esses vídeos lá no Non-Imperio. Por enquanto, eu tô publicando eles tanto no Ancapsu quanto no Non-Imperio, mas a partir de 1º de agosto, já é terça-feira agora, vai ser só no Non-Imperio. Pois bem, vamos falar sobre a situação da Ucrânia. Os ucranianos atingiram Moscou nessa madrugada. Foram 3 drones, parece que um deles foi abatido, os outros 2 atingiram prédios numa região comercial nova lá de Moscou. Atingiram escritórios do Ministério da Defesa russo. Então, um ataque muito impressionante em Moscou. O mapa aqui, por enquanto, tá meio vazio ainda, porque vocês sabem, eles colocam as informações aqui quando o Ministério da Defesa ucraniano divulga essas informações. Então, não deve ter divulgado ainda, hoje, domingo, né, tá um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco chega completo o mapa aqui, né. De importante que a gente tem de ontem também é a informação de que as pontes aqui em Xongar foram atingidas de fato. A gente ainda não tem imagem das pontes, mas elas foram atingidas de fato, já tá confirmado, que não tem tráfego nem na ponte rodoviária, nem na ponte ferroviária aqui. E a gente tem a informação também que aqui, na passagem aqui em Armiyansk, também os ucranianos atingiram uma pequena ponte que tinha aqui. Então, no momento, na verdade, a Crimeia tá isolada, não tem nenhuma passagem aqui pro continente. Parece que tem uma outra estradinha que vai por aqui, uma estradinha quase que de chão que passa por aqui. Por enquanto, é a única que tem funcionando, ligando o sul da Ucrânia à Crimeia, né. É lógico, a gente imagina que os russos vão reconstruir essas pontes, mas isso já dá uma dica de como é que vai ser a batalha daqui pra frente, né. A gente tem algumas boas notícias também aqui de avanços na região de Vélica Novo Silca e na linha de frente de forma geral. Temos também a informação de navios civis que estão peitando o bloqueio russo. Então, temos três navios que passaram essa madrugada, por exemplo, atracaram normalmente em portos ucranianos, né, pra recarregar grãos. Ou seja, o pessoal tá pagando pra ver o blefe do Putin. Vamos ver até onde que vai isso daí, né. O Putin não tem condição de fazer nada aqui, a gente sabe disso. Ele tá querendo só negociar alguma coisa ali no Mar Negro, né. A Olga Harlan, que é aquela esgrimista ucraniana que tinha sido desclassificada e depois foi novamente classificada, né, foi anulada a desclassificação dela por não querer cumprimentar a russa. Ela derrotou ontem a americana e a italiana, que eram duas das favoritas também pelo título. A ucraniana também é uma das favoritas pelo título, tá. Então, ela tá agora nas semifinais do campeonato lá, tá caminhando muito bem a coisa lá. Talvez ela seja campeã mundial de esgrima, olha que coisa bacana. Vamos torcer por isso, né. Certamente, de certa forma, esse incidente todo acabou trazendo as atenções do mundo inteiro pro campeonato mundial de esgrima que tá acontecendo neste momento. Vamos falar também sobre o Putin, que falou um monte de besteira lá em São Petersburgo, onde ele tá lá pro encontro com os países africanos e também para o desfile naval de São Petersburgo. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por TK421, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, então, só lembrando mais uma vez pra vocês, hein. Esses vídeos no Ancapsu vão acabar agora, na segunda-feira, amanhã. Vai ser a última vez que vai ter vídeo no Ancapsu sobre a Ucrânia. Esse vídeo diário que eu faço pela manhã aqui. A partir da terça-feira, os vídeos vão aqui pro canal Não Império. O pessoal já tá se inscrevendo bastante aqui. E a audiência dos vídeos já tá crescendo aqui. E lá no canal Não Império, na parte da manhã, eu publico o vídeo integral da Ucrânia, né. O vídeo do dia da Ucrânia. E na parte da tarde, sai um vídeo há 500 dias, falando sobre a situação na guerra há 500 dias atrás, né. Hoje, por exemplo, na parte da tarde, vai sair o vídeo referente ao dia 17 de março de 2022, que foi o dia em que a gente noticiou o ataque ao teatro de drama de Mariupol. Uma das maiores covardias russas até hoje nessa guerra. O teatro de drama era usado como refugiados, refúgio de mulheres e crianças. Naquela época, Mariupol ainda estava nas mãos dos ucranianos. Os russos foram e bombardearam o teatro de drama. Mais um crime de guerra absurdo russo. Vamos relembrar isso hoje à tarde, né. Pois bem, falando sobre as notícias do dia de hoje, a gente teve a confirmação da destruição da ponte aqui em Xongar. Essa ponte já foi alvejada pelos ucranianos no mês de junho, né, coisa de um mês e meio atrás. E foi totalmente destruída e os russos conseguiram reconstruir a ponte. Dessa vez, parece que foi ainda mais sério o ataque e destruiu ainda mais a ponte. A gente não tem imagens da ponte. A gente atingiu tanto a ponte aqui rodoviária em Xongar, como também a ponte ferroviária, que é essa outra que passa aqui, tá. Nenhuma das duas a gente tem imagens da destruição feita, mas tem a confirmação pelo exército ucraniano que a ponte de Xongar, aqui tem uma imagem da ponte rodoviária, e a impressão que dá realmente é que ela simplesmente não existe mais. Um segmento inteiro deve ter sido destruído nesse bombardeio ucraniano, né. Isso é lógico, é uma notícia excelente, porque você sabe, uma das estratégias ucranianas consiste exatamente em isolar a Crimea, né. Retomar a Crimea vai ser o maior desafio dos ucranianos nessa guerra. Não tem nada fácil aqui, retomar a bombardeio vai ser difícil, retomar o corredor de terra aqui na Crimea, em Zaporizia, vai ser difícil. Tudo vai ser difícil, mas o mais difícil de tudo vai ser retomar a Crimea. E essa guerra só acaba com a retomada da Crimea, né. E a estratégia ucraniana consiste justamente em tornar a Crimea insustentável para os russos, atacando a ponte da Crimea e todas as ligações dela com o continente, né. Então, houve esse ataque aqui na ponte de Xongar, que é o elo mais importante usado pelos russos aqui, porque, repara, para você abastecer aqui Melitopol, a região aqui de Zaporizia, que no momento os russos estão precisando muito, né, abastecer essa área por conta da ofensiva ucraniana aqui por cima, o caminho que eles tinham mais fácil era de trem até por aqui e aqui embarcar em caminhão e vir para cá, né. A linha de trem nessa região os ucranianos já destruíram ela também, em várias pontes aqui, e agora destruíram a ponte ferroviária aqui também e a ponte rodoviária, ou seja, ficou sem esse trajeto aqui, que era o trajeto mais curto, né. Os russos ainda podem usar essa rota aqui, né, aqui passando por Armiyansk, mas a gente teve a informação de que também em Armiyansk teve uma ponte pequena que foi derrubada pelos ucranianos também. Se você reparar aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a ligação da Crimeia com o continente, né, a Crimeia é uma península, então ela tá ligada ao continente justamente por essa região aqui de Armiyansk. Mas tem uma série de canais aqui, riozinhos aqui, tá vendo? Esse aqui é canal artificial de irrigação e tem coisa mais aqui embaixo também, que são canais naturais, esse daqui. Enfim, tem um monte de riozinhos aqui, né, são pontes pequenas. E vocês lembram que ontem a gente viu um grande ataque ucraniano aqui justamente, ontem não, anteontem, teve o ataque ucraniano aqui em Krasnoperekovsky, essa base aérea que tem por aqui, e não é impossível imaginar que parte desse ataque foi direcionado exatamente para interromper essa estrada aqui em algum riozinho, algum córregozinho que eles passam por aqui, né. E assim deixando as duas principais vias de ligação da Crimeia com o continente interrompidas. A ponte da Crimeia já tá também interrompida, os russos fizeram um remendo pra passar um carro de cada vez, então é muito lento passar por ali e não passa caminhão, só carro de passeio. E por aqui agora também não tem como passar, ou seja, tá basicamente isolando a Crimeia. É o início do esforço ucraniano pra isolar a Crimeia. Em tese, ainda tem uma passagem aqui, ó. Isso aqui é uma estrada de chão, em que passa por cima de uma quase represa aqui, quando chega nesse ponto aqui, tem uma pontezinha aqui, ó, tem uma ponte pequenininha, que é a única coisa que liga essa região. Então, assim, é possível passar por aqui ainda. Por enquanto, né, lógico que os ucranianos vão em algum momento atingir aqui. É que os ucranianos estão por hora preocupados com estrada que comportam caminhões. Essa estrada aqui é pra carro de passeio e olha lá. É muito pequena pra ser usada pra caminhões, né. Então, essa é a estratégia. A outra coisa também, então tem esses três pontos aqui na parte sul da Ucrânia, tem a ponte de Kert e tem essa restinga de Arbat. É uma restinga grande aqui, ó. Ela não se conecta no continente. Aqui tem uma outra pontezinha aqui, em Renichesk. Então, isso aqui seria o quinto ponto de passagem também. Mas, como eu expliquei pra vocês, também é um ponto pouco provável dos russos usarem. Aqui é uma estrada de areia, né, então é realmente difícil de usar isso daqui. E qualquer coisa, se os russos começarem a usar, certamente os ucranianos vão atingir essas pontes que tem aqui. Tem duas pontes aqui. Qualquer uma das duas que eles atingirem já elimina essa possibilidade de passar por aqui, né. Aqui está o comunicado oficial das Forças Armadas Ucranianas, que conseguiu atingir a ponte de Xongar ontem. Aqui está a informação de que também teriam destruído essa outra passagem aqui próximo a Armiyansk. Ou seja, restou ainda essa pequenininha aqui no meio e a península de Arbat, que são as duas muito precárias, né. E, além disso, não foi só esses ataques, não, tá. Ao total, os ucranianos atacaram com 25 drones locais lá na Crimeia ocupada a noite passada. Ou seja, os ucranianos estão iniciando realmente a campanha pra retomada da Crimeia. É lógico, por enquanto, não tem soldado ainda na beirada da Crimeia ali. A gente vai ter que esperar a ofensiva de Zaporizia chegar aqui na parte sul da Ucrânia. Mas do jeito que estão desabando as linhas de frente russas aqui, daqui a pouquinho o pessoal chega aqui e os ucranianos já estão começando a fazer o ataque à Crimeia. É o que a gente tem visto aí, né. Bom, os russos também fizeram ataques ontem, né. Os russos atacaram a Ilha das Cobras lá jogando aquelas fab, né, aquelas bombas burras, grandonas, mas que tem agora GPS, né, que tem aquele sistema de guia por GPS tentando atingir a Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras já não tem mais nada lá de útil do ponto de vista militar ou do ponto de vista civil, tá tudo destruído lá, embora os ucranianos tenham uma posição lá, eles estão mantendo a ocupação da ilha. Enfim, segundo eles disseram, foi pequenos danos apenas que causaram a bomba russa, até porque a ilha é uma ilha rochosa, como vocês podem ver, realmente não tem muito o que atingir ali, né. Além disso, teve ataques com drones russos também, os drones Shahid-136 fabricados no Irã e que são usados pelos russos. Ontem houve quatro drones desse tipo que foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e também quatro drones de reconhecimento aéreo, né, que também foram derrubados. Agora, o grande assunto foi, sem dúvida alguma, o ataque a Moscou, né. Aqui o rapaz está filmando, isso aqui é um vídeo que foi divulgado por um russo, ele filmando os drones no alto e de repente ele capturou o momento da grande explosão que teve lá, vamos assistir aqui o drone, que é realmente bacana. Pois é, os russos estão sentindo um pouquinho do gostinho de ter guerra, né. Pois é, estava na hora mesmo dos ucranianos começarem a fazer esse tipo de coisa. Foram dois prédios que foram atingidos, um prédio é esse prédio que está aqui, né, evidentemente, vocês viram, e o outro é esse outro prédio, um prédio modernoso, grande aqui, que foi atingido no décimo andar e chegou a pegar fogo, está vendo, dá para ver a fumaça aqui, vamos tocar esse vídeo aqui também para vocês verem. Isso aqui também foi gravado à noite quando foi o ataque, né. Essa área aqui de Moscou, dá para ver a fumaça subindo aqui, isso que foi filmado depois do ataque, né. Dá para ver a fumaça subindo aqui, que essa área é uma área moderna de Moscou lá, um distrito novo que eles criaram lá, só com prédios modernosos para fingir, fazer de conta que Moscou está evoluindo no tempo, infelizmente não está, mas enfim, tem esses prédios modernosos lá e a maior parte deles, adivinha, é ocupado pelo governo russo mesmo, porque ninguém tem dinheiro para bancar escritório em prédio modernoso na Rússia se não for o governo russo, né. Aqui, o Ministério da Defesa russo falou em três drones, um deles foi destruído no ar com a defesa antiaérea e dois outros teriam sido suprimidos por meio de guerra eletrônica. Não, meu amigo, quem parou os outros dois drones foram os prédios de Moscou, né. E como resultado, eles teriam colapsado no território do complexo não residencial ali na região de Moscou, esse distrito novo que tem lá, né. Não, Lorota, certamente os ucranianos miraram ali mesmo, tanto que esses lugares que foram atingidos justamente são repartições do governo e aqui tem algumas imagens aqui, ó, da explosão. Aqui as imagens de como é que ficou os prédios depois. Isso daqui é justamente o décimo andar daquele prédio modernoso lá que parece que aqui era Ministério da Agricultura, o Ministério do Comércio, alguma coisa assim da Rússia. E aqui o outro prédio que foi atingido mais embaixo que a gente viu o vídeo dele, né, totalmente destruído também, também era alguma coisa do governo, ouço. Aqui mostra os trabalhos da polícia e dos bombeiros lá em Moscou tentando restaurar alguma coisa. Dá pra ver que a explosão foi bem grande, né. Causou um um dano significativo aqui nos escritórios. Certamente não foi dano estrutural, tá. Pelo que tá aparecendo aqui, não chegou a ser dano estrutural, mas certamente danificou bastante coisa lá dentro. A gente tem uma imagem de um dos prédios que, um dos lugares que foram atingidos aqui. Aqui tem mais uma visão aqui daquele lugar que foi atingido no décimo andar aqui, ó. Abriu realmente um buraco no escritório, né. E aqui o pessoal comentando isso. Toda vez que eles voam é mais ou menos pela mesma trajetória e só são suprimidos sobre Moscou. E como eles são suprimidos sobre Moscou, isso ainda é um mistério, né. Ou seja, os próprios russos sabem que é uma piada o que tava falando o Ministério da Defesa russa, que eles foram suprimidos, né. Mais cedo, o Putin repetiu que a tarefa do Ministério da Defesa e do Shoigu era pessoalmente garantir a segurança anti-mísseis de Donetsk, que nunca foi atingida, nunca conseguiram isso. E agora fica claro que o Shoigu também não consegue proteger, nem o centro. Aqui, aviso da Ria Novosti, que é a rede de televisão lá, que pertence ao governo russo também. O tráfico na avenida Testokavka, que é a avenida no centro de Moscou, está fechada, os drones ucranianos danificaram a fachada de dois edifícios de escritório, então a coisa tá fechada, a rua principal ali, né. São as informações que o pessoal passou. Isso aqui é uma visão de um dos escritórios que foi atingido, aquele do décimo andar lá, que dá pra ver que teve uma destruição significativa, né. Ou seja, não apenas atingiram a fachada, realmente conseguiram destruir significativamente dentro do prédio. Evidentemente, não me parece que tenha havido dano estrutural, tá. Estrutural não houve, mas certamente teve dano interno ali. Isso daqui é muito engraçado, isso daqui parece que é uma russa que tem um canal em alguma rede social em que ela grava ela dormindo. Você pode ver ao vivo ela dormindo, né. Enfim. E aí, olha só, deve ter sido o acontecimento mais importante do canal dela, esse. Vocês viram, vocês viram o clarão, né, do drone atingindo alguma coisa ali e daí tremeu o apartamento dela, ela acordou e coisa e tal. Deve ter sido o acontecimento principal aí do canal dela. Bom, tem louco pra tudo no YouTube, deve ter alguém que fica assistindo a mulher dormir lá, né. De qualquer forma, olha só, virou notícia o canal dela. Bom, parece que o drone atingiu o Ministério da Economia. Um dos escritórios atingidos foi o Ministério da Economia, dá pra ver pelos documentos que voaram na Rússia, lá um monte de documento do Ministério da Economia, tem mais um monte de coisa aqui e também do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério das Comunicações, né. Foram os ministérios atingidos nesse ataque e tem um monte de documento voando ali na rua falando sobre justamente esses ministérios, mostrando que o que foi atingido não foram civis, foram órgãos do governo russo ali, né. Agora, é o que o pessoal tá falando, a gente já falou sobre isso ontem, eu acho que é plenamente justo se os ucranianos quiserem atingir civis em Moscou a essa altura, depois de tantas vezes que os russos atingiram áreas residenciais na Ucrânia, já tá mais do que justificado os ucranianos fazerem a mesma coisa. Eu não sei se estrategicamente é uma coisa boa, ou seja, poderia ser melhor guardar esses drones pra tentar usar eles na linha de frente, alguma coisa assim. Mas, consigo entender perfeitamente o uso mesmo em áreas civis, né. Outra coisa importante, o aeroporto de Vnukovo, que é o aeroporto principal lá de Moscou, ficou fechado durante um tempo, pelo menos durante 20 minutos, ou seja, isso aí pode parecer pouca coisa, mas isso já dá um caos completo nos voos, né, justamente porque o aeroporto fica relativamente perto ali da região e como as defesas antiaéreas estavam tentando abater eventuais outros drones, né, eles acabaram proibindo os aviões de pousar lá, causou mais um impacto significativo ali, né. Aqui, uma imagem do motor do drone que teria sobrevivido ao impacto. Alguns pedaços do drone, né. Enfim, o pessoal vai tentar identificar o drone, mas, na verdade, o pessoal que já está falando qual que é, né. É o... o Beaver. Beaver é castor, né, em inglês, né. Enfim, é um drone que foi desenvolvido pelos ucranianos com base no Shahid-136. Então, eles, né, os Shahid são usados contra os ucranianos há um tempão. Alguns acabaram sendo tomados, né, sem dano. Então, os ucranianos aproveitaram o conhecimento de como os Shahid eram feitos e construíram o próprio drone deles, né. Dá pra ver aqui, o motor que é bem aquele motorzinho mesmo que a gente viu ali. O motorzinho fica do lado de fora do drone. Aqui, ó. É bem isso mesmo o motor que tava... que o pessoal tava vendo aqui. Então, é isso daí. Os ucranianos lançaram esse ataque justamente pra dar um pouquinho do gosto do que que é ser atingido com drones pro pessoal lá da Rússia, né. Bom, também teve alguns ataques aqui na região de Bryansk. Teve uma bavovna aqui num depósito de óleo ali em Bryansk. Teve mais bavovna em Donetsk. Então, em Donetsk, de novo, os ucranianos também atingiram algum depósito de munição, de combustível, alguma tropa russa nessa região aqui, né. Eles têm feito isso com muita frequência. Aparentemente, tem detonação secundária. Vamos ouvir aqui. Um monte de detonação secundária, o que significa que foi atingido um depósito de munição aqui nessa região aqui em Donetsk, né. Só pra vocês localizarem, Moscou, onde houve esses ataques, foi aqui. Bryansk, o ataque ao depósito de óleo é nessa região. E Donetsk, aqui, a cidade ocupada pelos russos desde 2014, que eles usam como uma base militar muito grande aqui, uma base logística muito grande, né. Além disso, os partizãos lá em Mariupol fizeram uma operação de sabotagem em que eles destruíram três caminhões militares com equipamentos e mais um monte de coisa que estava sendo transportada aqui. os partizões vocês sabem são civis que estão lá na cidade de Mariupol continuam apoiando a Ucrânia mesmo estando numa área invadida pela Rússia e aí eles fazem essas operações especiais de sabotagem, de colocação de explosivo, esse tipo de coisa, né. Acabaram destruindo aí os três caminhões naquela região, né. Bom, vamos falar um pouco sobre a linha de frente. normalmente os russos têm falado pouco justamente porque eles estão perdendo, né, e daí eles preferem ficar quietinhos, os ucranianos não falam por questão de segredo, então a gente está sem informações. Normalmente a gente tem mais informações do lado russo do que do lado ucraniano, né. Então aqui o blogger militar VoinDV está falando aqui sobre a situação lá em Vremivsk. Vremivsk, mais uma vez, é como eles chamam essa região aqui de Vélica Novosilka, porque Vremivska é essa outra cidadezinha aqui que os russos tentavam tomar aqui essa cidade justamente quando sofreram a contra-ofensiva e os ucranianos retomaram todas essas cidades aqui, mas os russos continuam chamando de Vremivska isso daqui e então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, até inclusive circulou isso aí em alguns lugares que, olha só, no momento as unidades do grupamento continuam a apertar com sucesso as tropas inimigas para fora de Staromaiorsk. Caramba, né? E tinha mesmo o Russet ontem falando que não que os russos tiraram os ucranianos de Staromaiorsk. Não, os ucranianos entraram, mas os russos já voltaram e já esmagaram os ucranianos. É por conta dessa mensagem aqui. O inimigo sofreu pesadas perdas em pessoal e pelo menos quatro ucranianos foram capturados. Porém, porém, nós informamos que a 247ª Regimento Airborne, o VDV, teve que recuar para restaurar sua capacidade de combate. Ou seja, os VDV recuaram e o 28º Regimento de Tanques e Detachments Stormzy e coisa e tal estão fazendo as operações de assalto ali. Ou seja, eles falaram que foram lá tirar os ucranianos, mas tiveram que recuar. Ah, entendi. Então é isso daí, né? Recuaram para posições mais favoráveis. O fato é, segundo os ucranianos, não teve nada. Teve algumas tentativas de contra-ataque russos aqui, mas que não foram de maneira alguma frutíferas, né? Isso teve também uma carífica, vocês lembram? Depois que os ucranianos tomaram uma carífica durante quatro, cinco dias, os russos tentavam fazer contra-ataque para retomar e coisa e tal, os ucranianos defendendo. Então é esperado que existam contra-ataques russos em Staromaioski, mas a situação já está definida. A expectativa agora é pela queda de Urojaini e Priutnyi, que devem ser os próximos dois alvos aqui dos ucranianos. Porém, a gente tem algumas outras informações aqui. Segundo o Noel Reports, ele traz aqui a informação que foi divulgada por soldados ucranianos de que os ucranianos avançaram em direção a Priutnyi, já estão, já entraram nas beiradas da cidade, já entraram nos arredores da cidade e estão pressionando também os flancos em Urojaini. Ou seja, é o que a gente esperava, que eles iam atacar Urojaini e Priutnyi. Agora, também tem informação aqui que o exército ucraniano atingiu a estrada que liga Novodonetsk e Kremenshuk. Então, aqui você tem Kremenshik aqui e Novodonetsk aqui. Essa estrada que liga eles é que os ucranianos já teriam chegado nessa estrada. Ou seja, aparentemente os ucranianos estão investindo também em avançar nessa região aqui, que é uma região mais elevada, teriam chegado nessa estrada aqui. Se chegaram mesmo, isso é uma coisa muito positiva, porque, primeiro, que isola Novodonetsk aqui. Novodonetsk é uma cidade que é muito protegida, porque ela é protegida por dois rios, está vendo? Tem um córrego aqui e um rio maior aqui. É verdade que esse córregozinho aqui é um córrego pequeno, mas ainda gera uma dificuldade ali, ainda gera um obstáculo para se tomar a cidade. E, principalmente, ela é abastecida por essa estrada que vinha justamente a partir de Kremenschik aqui. É lógico, ela pode ser abastecida por outras estradas de terra que vêm aqui pela região aqui do campo, mas é sempre mais complicado. Esse lado de cá já está na mão dos ucranianos, então, os russos não podem contar com isso. Certamente, se os ucranianos tomaram mesmo essa estrada aqui, Novodonetsk não deve durar mais muito tempo. O Kodakovsky traz uma informação, Kodakovsky é russo, ele fala aqui, apesar do fato de que Staromayorsk e Urogeyne, essa direção toda de Velika Novosilka, segundo ele, não é estrategicamente militar, não é importante estrategicamente militar para o inimigo, qualquer vitória corretamente promovida na mídia dá uma impressão geral de ganhos, concentrando esforços na região de Zaporizia e planejando um ataque contra Enerrodar que já está confirmado pela intensificação de reconhecimento nessa área o inimigo busca, o inimigo no caso dos ucranianos segurar nossas tropas em outros setores nos prevenindo de transferir reforços para pontos mais importantes para o destino desse segmento da guerra que depende que a guerra depende do resultado desses eventos então o que ele está dizendo aqui ele está dizendo que esse eixo aqui não tem nenhuma importância para os ucranianos não é estrategicamente importante eu não sei não porque como a gente sabe esse segmento aqui essa região aqui é menos defendida pelos russos é verdade que depois disso porque ele está falando isso porque aqui você tem um monte de rios nessa região então em tese os ucranianos podem avançar rápido aqui em direção a Mariupol mas como tem muito rio aqui muito obstáculo está vendo lago rio coisa e tal isso é muito obstáculo natural acaba sendo difícil para eles fazerem isso mas a verdade é seguinte eles podem seguir aqui ao lado desse rio principal aqui que é o mesmo rio que passa aqui em Estaron Maior que Urojane então eles podem seguir isso daqui até essa região aqui a partir daqui eles vão precisar realmente atravessar esses outros dois rios mas aqui eles já estão numa região que eles conseguem chegar a Mariupol de forma relativamente tranquila sem considerar que se eles avançarem por aqui eles podem minar as tropas russas aqui na região de Vuledar e pegar esse outro caminho aqui pela estrada H20 aqui em direção a Mariupol também ou seja eu não sei se não é estrategicamente importante não enfim não sabemos só os comandantes ucranianos é que sabem exatamente a importância disso daqui mas o que ele está dizendo é que há um planejamento dos ucranianos de tomar Enerrodar e eu não descartaria isso não a gente já falou sobre isso algum tempo atrás existe uma antiga estrada que passa aqui entre Nicopol e Camianca de Niprovska que é essa outra cidadezinha aqui eu já mostrei no mapa para vocês como essa estrada é claramente visível no fundo do reservatório o reservatório já secou então essa região aqui é toda Lamacenta mas a região Lamacenta onde tinha a estrada antes ela está compactada então é possível que consiga passar tanque por ali ou seja realmente não é impossível que os ucranianos tentem um avanço a partir de Nicopol em direção a Camianca de Niprovska com o objetivo de tomar Enerrodar e justamente pegar os russos numa região em que eles têm relativamente poucas defesas aqui os russos estão jogando todas as reservas dele para essa região aqui para esse ataque ucraniano aqui nessa região e de repente os ucranianos podem fazer algo por aqui seria certamente um baque muito grande para os russos e um grande problema que resolveria um enorme problema que é justamente a usina nuclear de Zaporizia que fica nessa região aqui certamente retomar essa usina seria muito importante para os ucranianos por uma série de motivos principalmente porque evitaria sabotagem pelos russos então pode ser que seja isso mesmo que os ucranianos estejam tentando depois da ocupação de Staromaiorsky o inimigo não começou a consolidar para organizar uma defesa sólida ali ao contrário ele limpou os obstáculos de engenharia na direção de Urojane e hoje as aeronaves do inimigo também fizeram várias raids nessa cidade de Urojane o equipamento de guerra eletrônica já está ativo e suprimindo comunicação na área e já começou a preparação de artilharia para tomar Urojane algum tempo atrás eles chegaram a tentar tomar Nova Donetsk e acabaram capturando Urojane por tabela isso aconteceu algum tempo atrás tanto que até hoje Urojane é mostrada aqui como zona cinzenta porque os ucranianos chegaram a tomar Urojane mas naquela ocasião não era defensável ainda porque como os russos ainda estavam aqui em Staromaiorsky e aqui tem uma área maior uma área uma elevação maior era muito difícil os ucranianos defenderem a cidade então os ucranianos acabaram saindo cedendo Urojane naquela época e agora vão retomar porque agora já estão com Staromaiorsky e aí ele fala que depois os russos colocaram mais tropas lá e isso impossibilitou os ucranianos de tomarem Urojane novamente mas agora capturando Staromaiorsky o inimigo é capaz de atacar o flanco de Urojane criando o problema para a defesa deles ou seja, o que ele está colocando aqui é que muito provavelmente Urojane em breve deve cair também vocês lembram aqui de Verbov onde está tendo o primeiro contato dos ucranianos com a linha de defesa principal russa aqui e a gente mencionou ontem que nessa região aqui um pouco ao norte de Verbov o 70º regimento estava em Motin porque o comandante estava mandando não queria fazer rotação de tropas estava cobrando para fazer rotação de tropas e não sei o que lá pois bem e o pessoal ameaçou parar de lutar e de fato deu resultado esse vídeo aqui mostra vários deles capturados ou mortos parece que o pessoal está com problemas bastante sérios ali na região eu não posso mostrar o vídeo aqui por conta da presença de corpos o Instituto para Estudo da Guerra fala exatamente o que a gente mencionou ele diz aqui que parece que é muito claro que o espaço nacionalista russo o pessoal que é a favor da guerra lá na Rússia está tentando se ajustar à narrativa do Kremlin que é a contra-ofensiva ucraniana deu errado os ucranianos estão perdendo um monte de coisa estão perdendo o tanque está morrendo muitos soldados já deu errado a contra-ofensiva ucraniana e aí que tem esse problema porque os bloggers militares russos eles estão guardando as informações porque como os ucranianos estão avançando nos últimos dias depois que eles realmente aumentaram a intensidade dos combates eles estão avançando aí os bloggers militares russos não podem falar nada porque a narrativa oficial do Kremlin é a contra-ofensiva está falhando se eu falar que eles tomaram o estar o maiorsk coisa e tal eu estou indo contra essa narrativa então isso é o problema do pessoal por isso que os bloggers russos estão em sua maioria calados nesses momentos bom uma excelente notícia aqui durante a noite três navios civis conseguiram entrar no mar negro o que acontece por que eles estão conseguindo dessa vez e no início da guerra não conseguiam porque lembra no início da guerra a Ucrânia realmente não tinha a Ucrânia não tinha marinha significativa então no início da guerra realmente a Rússia conseguiu impor o bloqueio aqui agora a história já não é mais a mesma os russos não tem coragem de mandar os seus principais navios para essa região aqui porque sabe que os ucranianos tem aqueles drones marinhos tem mísseis de longo alcance então eles temem perder os navios como perderam Moskva como tiveram tantos outros navios atingidos ali na região então os russos a maior parte dos navios russos fica nos portos não sai dos portos e daí os poucos que eles conseguem usar para fazer o patrulhamento efetivo são pequenos e acabam não conseguindo patrulhar toda a área e aí ou seja tem três navios aqui que bancaram a parada os navios que tem origem na Israel Grécia e Turquia barra Georgia já estão entrando aqui na região dos portos aqui da Ucrânia para abastecer com grãos então ou seja é curioso porque a russia falou que vai considerar o navio a origem do navio como envolvido na guerra então acho lindo Rússia vai lá diz que Israel Grécia e Turquia estão agora em guerra com a Rússia vai ser lindo isso bom excelentes notícias a Olga Arlan que é aquela esgrimista ucraniana que se negou a cumprimentar a esgrimista russa depois de derrotar a russa aí inicialmente a russa reclamou e aí exigiu a desclassificação dela e acabaram desclassificando ela embora a russa fosse uma competidora irrelevante no torneio e a ucraniana fosse uma das top uma das candidatas ao título enfim depois a gente falou ontem que foi tudo revertido ela continua a disputa e daí ela enfrentou a italiana e a americana que são duas esgrimistas também top de linha ou seja eram duas também competindo pelo título então agora ela está indo muito bem ela vai enfrentar agora a francesa na semifinal e se passar pela francesa a gente não sabe ainda quem que ela vai pegar na final aqui mas pode ser que ela acabe se sagrando campeã nesse torneio sem dúvida alguma essa movimentação toda trouxe um foco jornalístico enorme para o torneio lá de esgrima esgrima não é um esporte muito popular na maior parte do mundo bom os ucranianos liberaram um vídeo de drones de ataques de drones e o mais curioso é esse primeiro ataque de drone em que o drone pega o cara filmando olha só que coisa curiosa ele deve ter tido problema depois vai ser difícil recuperar a imagem desse celular porque esse é um drone aqueles drones suicidas que explodem no carro e o cara está bem no alvo do drone mas se conseguir pegar essa imagem ia ser fantástica aqui eles mostram outros ataques de drone a gente já tinha mostrado alguns desses só mostrando a importância do que os drones estão cada vez maiores nessa guerra cada vez mais importantes os drones bom uma polêmica está acontecendo lá na Ucrânia que é o seguinte como eu falei para vocês os ucranianos estão começando a planejar a tomada da Crimea os preparativos já estão acontecendo ainda não tem soldado ucraniano na Crimea mas é uma questão de tempo e aí eles têm um problema porque os ucranianos têm usado muito a Starlink para fazer a conexão das tropas deles e o Elon Musk vocês sabem ele está meio russete eu não gosto de criticar o Elon Musk por isso porque de fato para para pensar ele foi um dos primeiros a apoiar a Ucrânia a mandar um monte de antena da Starlink para lá e isso foi fundamental para a Ucrânia para quem não lembra dos primeiros dias da guerra se você quiser ver os meus vídeos lá da época que eu estou reprisando também na série há 500 anos nos primeiros dias da guerra os russos conseguiram um ataque com sucesso à comunicação ucraniana e destruíram toda a comunicação ucraniana então os ucranianos estavam sem comunicação entre as tropas isso foi um problema seríssimo que foi resolvido com a Starlink do Elon Musk então fez muita diferença mas o que está acontecendo agora o Elon Musk está se recusando a autorizar as antenas dele a acionarem na Crimea e os ucranianos vão precisar das antenas funcionando na Crimea para poder tomar a Crimea porque também não vai ser uma coisa de um dia vai ser uma campanha militar que vai levar meses talvez anos para tomar a Crimea como eu falei é o ponto mais difícil de ser retomado pelos ucranianos e daí o Elon Musk não está ligando as antenas lá agora o que aconteceu no final das contas os americanos resolveram esse assunto eles estão comprando 400 a 500 terminais da Starlink para a Ucrânia e pelo acordo entre o departamento de defesa americano e a Starlink são antenas válidas em todo o mundo que não podem ser desligadas em nenhuma parte do mundo e portanto vão funcionar na Crimea e vão ser enviadas para os ucranianos em seguida o acordo foi aprovado aqui em junho essas informações são do New York Times bom vamos falar sobre o Putin está tendo uma série de eventos lá em São Petersburgo um deles é o dia naval da parada naval de São Petersburgo e coisa e tal e ele falando como que a marinha russa está crescendo e não sei o que lá eu não sei se ele sabe mas lá no Mar Negro as coisas não estão boas a maior parte dos navios russos não conseguem sair do porto mas enfim o russo mentir é o estado normal dele e aliás muito engraçado ver a quantidade de dispositivos que colocaram nos navios nessa parada em São Petersburgo para impedir ataques de drones principalmente jamers que é aquele embaralhador de sinal eletrônico olha só os russos com medo fazendo uma parada naval em São Petersburgo São Petersburgo é longe São Petersburgo é aqui bem no norte aqui não sei se os ucranianos teriam capacidade de mandar um drone marítimo para lá talvez com a ajuda da Estônia ou da Finlândia não sei mas enfim de qualquer forma muito longe e os russos morrendo de medo fazendo desfile naval lá com um monte de proteção contra drone chega a dar pena dos caras o Putin também fez uma entrevista aqui numa mesa grande só para variar em que ele falou sobre paz que ele quer um cessar fogo com a Ucrânia e coisa e tal mas a Ucrânia não quer conversar e coisa e tal e nos negaram negociações de paz e coisa e tal mentira de novo não tem nenhuma chance do Putin fazer negociações de paz mas mesmo que fizesse é aquele problema que eu falei o Putin desrespeitou todos os acordos firmados pela Rússia antes a Rússia reconheceu as fronteiras da Ucrânia em 91 reconheceu as fronteiras da Ucrânia em 94 no memorando de Budapeste reconheceu de novo fez o acordo de cessar fogo em Minsk em 2015 e desrespeitou todos esses acordos para atacar a Ucrânia no ano passado ou seja como é que você vai fazer um acordo de paz com um cara desse o cara não respeita acordo o que adianta acordo de paz e aí entrou o desespero rússio deve estar grande de querer de fato um cessar fogo querer uma negociação porque até o Medvedev entrou nessa aqui agora olha só o que disse o Medvedev o Medvedev vocês sabem é o cachorrinho do Putin o Putin fala para ele late aí Medvedev o Medvedev late repelindo a contra-ofensiva do inimigo nossas forças armadas estão defendendo os cidadãos russos e a nossa terra isso é claro para todas as pessoas decentes que cidadão russo meu amigo vocês estão invadindo um outro país não tem cidadão russo só tem cidadão ucraniano além disso estamos prevenindo um conflito global apenas imaginem se a ofensiva ucraniana com suporte da OTAN tivesse sucesso e eles conseguissem tomar parte de nossas terras caramba que parte de nossas terras a Ucrânia só quer o que foi acordado em 91 e 94 as fronteiras de 91 é isso que a Ucrânia quer olha só quando nós tivermos que seguindo o decreto do presidente de 2 de fevereiro de 6 de fevereiro de 2020 usar armas nucleares olha só que coisa as nossas tropas estão impedindo um ataque nuclear por quê? porque se elas perderem a gente vai usar bomba nuclear não, ou seja isso só mostra que tem que atacar esse pessoal o quanto antes para resolver esse problema simplesmente não tem outro caminho detalhe ele já falou isso sobre a ponte da Crimeia já falou isso sobre a Crimeia já falou isso sobre ataques a Moscou todas essas coisas aconteceram e não teve bomba nuclear então não os russos vão perder em Zaporizia os ucranianos vão retomar a Zaporizia vão retomar a Crimeia e vai ficar o Medvedev latindo essa ameaça de arma nuclear o tempo todo porque eles sabem que não podem fazer isso e por que eles não podem fazer isso? porque a China não deixa a China não quer esse tipo de coisa e os próprios russos sabem que seria suicídio eles fazerem esse tipo de coisa então chega a ser engraçado ele colocar como defensores de liberdade meu amigo quem defende liberdade não invade propriedade privada de outra pessoa outra piada engraçada que o Putin falou nesse encontro foi que a Rússia não quer mas está pronta para entrar em guerra com a OTAN se for o caso ele falou isso sobre a situação dos drones americanos na Síria teve um encontro entre um avião russo e um drone americano na Síria e ele falou ninguém quer uma briga mas se tiver que ser nós estamos preparados para isso eu acredito nele eles devem estar todo mundo preparado já com a carta de renúncia com a bandeirinha branca com os cafés na Praça Vermelha já preparados para receber os soldados americanos eu tenho certeza que eles estão plenamente preparados para essa situação e por final ficou sacramentado que o Putin não vai mesmo no encontro dos BRICS na África do Sul ele disse que a minha ida nos BRICS não é mais importante do que ficar na Rússia agora disse ele morrendo de medo com um rabinho entre as pernas a gente já esperava isso e por fim o Globo lógico mídia tradicional Rousseff aqui no Brasil falando que não que Putin faz acordo militar com 40 países africanos em busca de maior influência no continente infelizmente Globo vocês que dizem que são a favor da democracia e são contra golpes estão esquecendo de avisar que a principal força russa no continente africano é exercida através de golpes é só ver esse ano Sudão Burinka Faso agora Níger tudo golpe apoiado pelo grupo Wagner que são russos é o grupo russo é assim que os russos estão expandindo sua influência no continente africano infelizmente e não que os ditadores que tinham antes nesses governos fossem grande coisa infelizmente essa praga lá na África de maus governantes é mais ou menos parecida com a praga que a gente tem aqui no Brasil também mas enfim mas certamente não é através de golpe que se resolve esse tipo de coisa e quanto a ter acordo com 40 países africanos e coisa e tal isso é uma diminuição eles esqueceram de avisar em 2019 era mais do que isso diminuiu depois da atrapalhada do Putin invadindo a Ucrânia obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí e aí